Galera, antes de começar esse vídeo, passando aqui rapidinho pra falar, se você quiser concorrer ao meu Audi, tá aqui no primeiro comentário, é um comentário fixado, é só clicar no link. Só ganha quem participa, hein? Então corre lá e bora pro vídeo. Valeu! Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo pro canal, pra quem não me conhece, eu sou o Vitor Parreira, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo e vamos junto. Bom, vou descer agora lá na garagem, vocês que estão assistindo o meu último vídeo e estão acompanhando a novelinha do Civic, né, que agora comprei o S-Turbão, velho, é o S mais louco, mais top do Brasil, mais zero do Brasil, o carro é muito, muito novo e anda demais. Bom, galera, é... vocês viram no título aí, eu troquei o câmbio, eu coloquei um câmbio de corrida, de corrida de verdade mesmo. Ô, juro, eu dirijo o carro, eu tô me sentindo como se fosse na pista, assim, interlagos com aqueles Stock Car, câmbio ronca pra caramba, parece que eu tô andando de ré, galera. Vocês vão entender o que que é um câmbio engate rápido, é totalmente diferente de tudo que eu já vi e tenho certeza que muitos de vocês aí também não tem nem noção. Bom, outra coisa, eu mudei a traseira do carro também, eu dei uma mudadinha lá, eu troquei o negócio da lanterna, né, coloquei umas firulas, vou mostrar pra vocês também, já comecei as modificações, galera, já tô na pauleira nas modificações aqui. E eu, de madrugada, fiquei no site de compras lá, né, comecei a comprar algumas coisas, chegou aqui em casa, inclusive, ó, chegou aqui, ó, isso aqui que é o lip, o lip frontal, ó, que da hora. Já vem com a colinha aqui, fita 3M, e ele é bem duro, é uma borracha bem resistente. Isso aqui eu vou colocar, né, porque fica na frente, vai ficar mó bonito, vou mostrar pra vocês isso aqui no carro, vou explicar. E aqui um filtrão caindo, olha o tamanho desse filtro, rapaziada, é muito grande. Vocês não têm nem noção, ó, pra vocês terem noção da minha mão, minha mão cabe aqui dentro, minha mão é grande, viu, eu sou magrinho, mas minha mão é grande. Cabe aqui dentro, é mais de 4 polegadas isso aqui, ó. Tem esse filtrão que eu, uma vez eu tava em Los Angeles, aí eu vi lá 38 dólares na época, não lembro, o dólar tava 4, eu comprei esse filtro caindo. Hoje em dia acho que é mais de mil reais um filtro desse aqui, ó, é meio que filtro pra ver oitão. Mas tava parado aqui, eu falei, vou colocar no S, vou deixar bala agora. Então esse filtro vai ser instalado, o lip vai ser instalado, e aí eu vou mostrar pra vocês o que ronca esse câmbio. Meu, o carro tá muito forte, tá ignorante, tá ignorante. Então vem acompanhando que eu vou descer ali na garagem, vamos pegar o civicão brabo, valeu. Aí galera, vamos ligar o bichão aqui agora, tudo. Nossa, esse carro é bonito demais, velho, tá louco. O lip que eu tô falando, galera, é esse aqui, ó, vou colocar aqui, ó, na frente do carro. Tá vendo? Aqui não tem lip, mas tem na lateral, ó. É essa mesma borracha que vem aqui, ó, tem nessa lateral, já tem grudado, né. E na lateral do carro aqui também. Tá vendo? Tem na lateral. E agora eu comprei pra colocar na frente. Então vai vir na frente aqui agora também, vou colocar, instalar isso. Deixa eu ver, a traseira, a traseira eu mudei, ó. Eu vou mostrar pra vocês, vou sair e vou mostrar pra vocês. Vou, ó, já coloquei o filtrão aqui já, coloquei o lip. Então tá aqui que eu vou instalar lá no para-choque da frente, o filtro. Minha mochila tá aí, bora. Vamos ligar o bichão aqui. Vai demorar um pouquinho porque o carro é 100% no álcool, galera. 100% no álcool. Então, né, o carro tá frio, mas acho que na segunda ele já pega, já. Vamos ver. Nossa, que carro louco. Galera, antes de qualquer coisa de ligar o carro, isso aqui, ó, esse câmbio engate rápido é um absurdo, porque assim, nossa, vou até ligar aqui pra trocar uma ideia com vocês. Porque assim, esse câmbio aqui, quando você engata a primeira marcha, meu, dá um desespero, galera. Ele raspa mesmo. É igual carro de corrida. Ô, editor, coloca aí como que funciona um câmbio engate rápido de corrida aí. Viram aí, galera? Meu carro faz igualzinho isso. Esse barulho roncando, parece que eu tô andando de ré. E na hora que engata as marchas, ele engata na maldade, porque ele não tem sincronizado, né? Então, ele engata de uma vez. Forjadão. Esse câmbio, o Civic SE, originalmente, vem com seis marchas. Esse câmbio são cinco marchas. Cinco marchas alongado. De quinta marcha nesse câmbio, dá 300 km por hora de GPS. Velocidade real, 300 km por hora. Então, assim, o câmbio é todo alongado, só que reduziu uma marcha pra colocar o algema no câmbio. Pra não quebrar, entendeu? Não quebrar carcaça, ficar mais forte, né? Pra ter mais resistência. E assim, as engrenagens também são maiores e mais resistentes. Só que na hora que vai engatar, galera, nossa, dá um trancão. Vocês vão ver, primeira marcha do bagulho, parece que você errou marcha, sabe? Fala, cara, o cara no farol do lado, fala, nossa, que bração, não é, galera? Não tem jeito. Esse carro faz muito barulho mesmo, de engatar, de roncar, de tudo. Vocês vão ver o que eu tô falando. Vamos ligar o carro aqui agora? E é isso aí, vai demorar um pouquinho, né? Aí a bomba fazendo barulho. Aqui. Deixa eu desligar aqui, vamos ver. Olha lá. Vamos na segunda vez, hein? As bombas fazendo tudo barulho aqui, ó. Bomba o Eldon. Aê! O que é que ligou? Nossa, disparei o alarme. Meu Deus, disparei o alarme do carro ali. Olha lá, ó. Não tem jeito, faz muito barulho. Olha o bichão na frente, aqui, ó. Esse aqui tem reto projetor, tem um projetorzão. Olha lá, ó. Vai. Olha que louco. Projetor. Faz muito. Faz muito barulho. Mas não tem jeito. No vídeo não parece tanto, mas vocês verem pessoalmente o que faz de barulho esse carro, vocês não estão entendendo. E é muito louco, galera. Vou fechar para não ficar mais barulho daquele carro ali. E é muito louco isso aqui. Meu Deus, eu estou apaixonado por esse carro. Literalmente apaixonado. O carro é muito, 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 muito novo. Muito, muito forte. Ah, outra coisa. Pô, Vitor, a luz da injeção está acesa e a luz do volante também. Exatamente, galera. Por quê? Por quê? Vou explicar, ó. Antes de vocês deixar no comentário, estou explicando para vocês por que eu estou em oficina agora. Por que a gente subiu o câmbio forjado de cinco marchas e eu não coloquei o sensor de velocidade? Então ele acende a luz da injeção. Vocês vão ver no vídeo que eu vou dar tipo 50 por hora, mas aqui no painel vai marcar exatamente zero. Não vai andar. Porque eu estou indo lá colocar o sensor de velocidade. Então sem o sensor de velocidade o carro entende que está parado. Mas ao mesmo tempo ele está andando. Então aí o carro fica muito louco. Aí acende a luz da injeção e a luz do volante. O volante fica meio duro. Mas agora eu vou lá na oficina vou instalar o leap, instalar o filtro e instalar o sensor de velocidade. Aí zerou. Aí já era. Aí não tem problema nenhum. Então bora lá. Aí galera, só para vocês entenderem. Eu vou engatar aqui. Está passando um clipizão aqui, top. Mas não pode aumentar porque senão vai me dar copyright. Mas olha aí só. Engatar primeiro. Vocês viram o tranco que o carro dá e o barulho que faz? Não tem jeito. Vai fazer esse barulho. Manobrar o menos possível aqui. Olha a ré agora. Viu? Faz barulho. Não tem jeito. Ressor de ré aqui. Câmera de ré. Vou tirar da ré. Primeira marcha de novo. Viu que faz barulho? Não tem jeito. Faz barulho mesmo. E a embreagem zona aqui. Pesadona multidisco. Olha lá. O carro está andando. Mas marca zero quilômetros por hora. E o que ronca? Bom, vou sair aqui da garagem e já volto vocês. É galera, estou cansado para caramba. Espera aí que os perrengues a gente tem que mostrar também. Acabou a gasolina do carro, o álcool. Fui até buscar os galão. Acabei de buscar aqui os galão. Até nisso, graças a Deus, Deus me ajuda. Porque a subida estava aqui. Aí eu consegui. Eu estava parado naquele farol ali. subi e acabou a gasolina aqui. Acabou. O álcool, né? Que é o álcool. Aí eu subi andando. É, subi inteira, inteira, inteira. Aí lá no finalzão tem um posto. Aí do posto desci com os galão aqui agora. E bora colocar álcool no bichinho que acabou. Vocês acreditam? Está marcando errado ali no painel. Então acabou o álcool. E eu estou cansado. Você é louco? Subi ali e não estou acostumado mais a andar. Mó calorzão. Trinta e poucos graus. Subi e desci ali com o galão. Vamos colocar agora e vamos ligar o carro novamente. Bom galera, já coloquei os galão. Não consegui filmar, obviamente, né? Porque não dá para filmar e colocar ao mesmo tempo. Mas está aqui já. Vamos ver se o bichão liga agora, né? Primeiro eu vou dar uma bomba elétrica, né? Deixa aí combustível lá para o tanque. Vamos ver se vai. Fazer três vezes aqui. Deixa o combustível lá. Vamos ver. Mas só vou dar uma viradinha de chave aqui. Já ligou na hora já. Agora vai morrer. Aí. Agora vamos ligar de novo. Bom, combustível tem. É galera, andar de turbão é isso aí, ó. Ligou o carro. Demorou um pouquinho para ligar porque até ir para a bomba tudo. Porque ele tem que encher o surge tank, né? Que tem uma caixinha de alumínio ali pressurizada. Então demorou. Mas estou aqui no... O carro está pegando normal, ó. Para aqui no posto completado de álcool e bora. Agora sim, rapaziada. Tanque cheio. Abastecer aqui. Vamos embora lá. Pegar o sensor. Olha a primeirana como engata, ó. Quer ver, ó. É, o bagulho dá tranco mesmo. Não tem jeito não. Camisão reto. Bora. Olha isso, galera. Estou de segunda marcha. Agora está terceiro, ó. Cambilzão. Que ronca. Que é race de verdade, viu? Meu Deus do céu. Quarto, ó. Isso é doido aí, ó. Ó. Rapaziada, já cheguei aqui, ó lá. Para engatar a ré. Como que é, já? Cheguei aqui na oficina já do parceiro meu. Vamos mostrar aí, ó. Culpa dele que eu peguei o carro ontem, hein. Aí sim. Ó. Coloca ali. O bagulho é bonito, hein. Vai engatar a primeira. Olha a arranhada que vai dar de primeira. Tem que ser de uma vez. Entra aí agora. Aí, galera. Que tinha falado a traseira aqui, ó. Que eu mudei. Foi isso aqui, ó. Já mudado. E vamos instalar agora o sensor de velocidade do carro. Abrir o capô aqui. Aí, de fibra de carbono. Nossa, o negócio é chique demais. Aqui também. Tudo bonitinho. Instalar o sensor. Que o sensor vem aqui, galera. Só para vocês terem uma noção. O sensor do câmbio. O câmbio está ali, ó. Ele vai ali embaixo. Olha aqui, ó. O filtro. Inclusive, o filtro que eu vou trocar também, né. Que está aqui. Paul Lips também. Ah, continuando falando para vocês aqui na traseira, ó. Dá outra cara para o carro, ó. Com o farol assim, ó. Que é vermelho, tá vendo? Para quem conhece Civic, sabe que é tudo branco aqui. Aí eu deixei com o lado vermelho. Deixei só as bolinhas brancas. O filtro está aqui. O lipo está ali. É isso. Já volto com vocês aqui. Agora sim vai marcar a velocidade dele. Aí, galera. Está trocando o sensor ali já. O sensor está na bancada. Esse é o sensor, ó. Só que tem que tomar muito cuidado desse sensor. Porque ele tem que colocar o espaçador. As arruelinhas tem que colocar. Porque se colocar muito perto, a engrenagem do câmbio por ser forjado, bate aqui, ó. Amassa e quebra. Aí marca zero. Então a gente coloca esse aqui agora. Agradecer muito o Afonso aqui, ó. Da FC Garage. Desse monstrão aqui, mano. Porque ontem, ó. Vou te falar, viu. Superou, velho. Superou. Montou. Ele e os dois aqui, ó. Montou. O Afonso estava dando rolê, mas depois ele veio. Montou o câmbio inteiro, mano. Tirou o câmbio seis marchas forjado. Mandou o engate rápido aqui. Tirou o quadro. Tirou tudo, mano. Saímos daqui que horas ontem? Oito e pouco da noite? Dez horas. Dez horas? Nossa, é verdade. Saímos daqui dez horas da noite. E pedi uma pizza aqui ainda com o memo. Mas deu certo. Aí agora é só colocar o sensor de velocidade. E pá, bala. Aí, galera. É o seguinte. O sensor está lá, né. Vou instalar o leap aqui agora então. Vai vir por baixo aqui. Deixa eu dar uma limpada. E vamos ver se colocar esse leap. Está aqui, ó. Está ali dentro ali, ó. Instalar ele. Ô, gatão. Você consegue me prestar um paninho aí? Pano. Vamos pôr ali. Aí, rapaziada. Estou cansado. Mas coloquei aqui. Tive que apertar bastante. Aí, ó. Aqui está o leap agora, ó. Olha que bonito que fica. Fica bem da hora. Olha lá. Dá outra cara para o carro. Parece que não. É um detalhezinho besta que dá outra cara para o carro. Agora eu só vou cortar aqui, ó. O estiletezão aqui mesmo. Que sobrou isso aqui. E já era. Lipzão colocado. Aí, galera. Agora sim, ó. Lipzão. Tirei a grade do meio aqui. O Afonso que tirou para mim ali. Eu? Falar eu? Falar eu? Tirei. É complicado. Olha lá, ó. Tirei a grade. Agora só fica os milho. E aqui abertão com o intercooler aparecendo. O lipzão. Não sei se esse detalhe muda demais. E as rodas agora, hein? Olha lá, ó. Freio um brembo. Eita, mano. Ó, não é capinha não, viu? Freio um 4 pistão brembo. Aí, ó. Olha que top. Já era. Agora o carro está chique demais. Bom, já instalou o novo filtro, ó. Instalado. Então já fez a grade, o lip, o novo filtro. Trocou o sensor de velocidade. Já está pegando bonitinho. O negócio do brembo aqui. Já era. Top. E aí, só acelerar agora? O cara ficou da hora. Muito bonito, cara. Agora vai, né? Passando os perreguinzinhos de manhã, mas tá bom. Tá noite já, ó. Passa por par, vocês vão ver a placa, hein? É, a placa. Ah, isso. Agora eu comprei a mini placa, galera. Vem vir a mini placa aí. Negação de carbono. Chique. Olha lá. Quebradinho. Quebradinho o antigo. Eita, nós. Chique. Agora sim, ó. Maldoso. Vou deixar ele no chão agora e vamos ver como vai ser, né? Vamos dar um rolezão. Sobrou isso aqui do Lipe. Um pedacinho. É, Afonsina. É, Afonso. Ficou chique agora? Dá pra suleirar? Agora pode... Não, não pode. Não pode suleirar. Não. Não, vamos ver, né? Vamos ver agora se ficou bom. Trocou? Ah, trocou esse reloginho aqui também porque o outro tinha o gado aqui. Tava zoado. O que esse Golf tem? Esse Golf tá na maldade? O que que tem aí? Tem turbina no HP Turbo do André lá. Aí sim. Tem... Bico de alta, bomba de alta. É... Mapa de motor e câmbio, intercooler, preciosação... É o... Quanto de roda tem esse carro? Ou eu mesmo? 3,96. Deu, é? 3,96, né André? Ah, fica mais forte que uma IS-38, né? Fica mais forte que a IS-38, animal. E da hora que é só na loja. Básico, né? Os 340 de roda de IS-38 tem que ficar bem mais forte. Aí sim, animal, velho. Sustenta mais de alta. A curva deve ser mais... É, a potência vem a quase 7 pau. Ah, aí sim. Top. Deixa eu até gravar. E olha, galera. Golfão GTI. Forte, hein? 400 roda. Tá bonito. Tá lindo o carro com essas rodas. Muito bonito o carro. Animal, animal. Fora ozão do MK7,5. Esse vicão tá aí, galera. A última etapa agora é tirar o Civic, mas tarde eu tiro. Só isso agora. Mas tá chique. Vamos descer o carro aqui agora. Ô, Aponso. Fala pra rapaziada aí o endereço daqui. Uma cor é lá no 21, na Lapa. E tem a outra loja aqui, a Apex, no Tatuapé. Que é na Rua Nova Jerusalém, 540. Qual a diferença dessa aqui pra dar a sua... Aqui é mecânica pesada raiz, abre motor, fecha motor e tudo mais. Vai, vai. E lá é stage 1, 2 e 3. Aí sim, é remata. Ops and bangs. Top. Aí sim. Como é o SI turbão, é raiz. Então tá aqui, ó, filho. Aqui não é desmerecendo o seu golf, não, tá? Mas é que o seu é turbinha trocada, até respeito. Mas não é stage 2, não. Top, da hora. Olha lá, desceu agora o bichão. Veio a diferença. Bom, só colocar depois a mini placa, galera. Ficou maldoso a frente aqui agora. Aí, galera. Eu ia tirar amanhã, mas eu já vou tirar agora. Já tô aqui já, ó. Vou tirar em cima do Civic. Deixar só o SI e o rondão vermelho. Fica bem mais bonito, vai ficar mais clean, ó. Fazendo steak. Bom, peguei o soprador aqui. Os produtos. Vamos tirar. É, galera. Fui inventar aqui, ó. Ficou a marquinha ainda de cola. Então, depois eu... Amanhã eu tiro, passo só um polimento ali, ó. E já era. Fica zero. Fica bem melhor. Vai ficar chique, hein? Aí sim. É isso. A frente terminou aqui. Bom, vamos ligar o carro e bora, né? Bora. Agora terminou tudo. Top. Aí, rapaziada. Acabei de sair da oficina lá. Aí, ó. Pra enganar as marchas. Eita, nois. Ó lá. Quem disse que eu não tinha GTR? Aí, ó. Você é louco. Deixa eu baixar o volume aqui, senão eu tomo um copyright. Não pode. Ó lá, ó. Igualzinho do GTR, ó. Tem tudo aqui, ó. E ronco o camionzão, ó. Eita, nois. Ózinho, ó. Marca tudo aqui, tudo. Isso aí, galera. Rapaziada, esqueci de finalizar com vocês. Tô voltando pra casa aqui agora. Ó o barulho do ramo forjado, ó. Aí, ó. Isso aqui é muito louco, velho. Isso é da hora demais. Aqui mostra todos os parâmetros. De tudo. Qual GTR. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha. Vai vir muito conteúdo de Civicão. Vocês querem ver se o Civicão acelerando de verdade? Se inscreve aí, deixa o like. Ainda não acelerei esse 100%. Só deixei uns techzinhos, né? Mas na hora que vocês veem isso aqui acelerando de verdade, vocês vão se assustar. Pode ter muita gente que não tenha gostado do Civic, mas eu já falei. O gosto é meu. Eu prefiro andar com um carro desse aqui do que andar de Lamborghini, M2, Ferrari, o que seja. Vocês não tem noção do quanto isso aqui é divertido. Pra quem não conhece, acha que isso aqui é qualquer coisa. Na hora que vocês veem isso aqui andando de verdade, vocês vão entender o que eu tô falando, né? Então, o carro é muito, muito forte. Muito louco. Tudo do bom e do melhor montado pelo Alex Automotive. Termina Precision. Tudo forjadão. Tudo. Galera, não tenho o que falar desse carro. Esse carro aqui é muito, muito louco. E agora, cambiosão, ó. Engate rápido, o negócio é embaçado. É diferenciado o negócio aqui, ó. Então é isso, rapaziada. Se você não me segue no Instagram, me segue lá. Porque muita coisa que eu não posto aqui no YouTube, eu tô postando lá no Insta. Vou ler os stories com os amigos. Inclusive, se ficam acelerando, tá nos stories lá. Fechou? Até mais. Abraço. Valeu. Falão.